Hey, censuradas! Hoje eu tô aqui pra falar da nossa bandeira LGBT+, que eu não sei se você sabe, mas já teve várias informações ao longo do tempo, desde a sua criação na década de 70. Inclusive, teve algumas mudanças bem recentes que eu quero mostrar pra você. Então já deixa seu like, comenta aí embaixo, um emoji do arco-íris ou então da nossa bandeira LGBT e vem comigo! Eu recebi uma pergunta no Instagram no mês do orgulho LGBT sobre o que significa cada cor da nossa famosa bandeira do arco-íris. Você sabe responder? Bom, pra começar, apesar de quase todo mundo achar que a nossa bandeira tem seis cores. Na real, ela originalmente tem oito colorações diferentes. Uau! Por essa você não esperava, né? Em 1977, a primeira pessoa abertamente gay foi eleita pra um cargo público na Califórnia, também ocupando espaço como supervisor da cidade de São Francisco. Seu nome era Harvey Milk e ele, como bom ativista, desafiou a Gilbert Baker, um veterano que aprendeu sozinho a costurar, a criar um símbolo do orgulho pra comunidade gay. Baker conta que, até termos uma bandeira, o símbolo do movimento era o Triângulo Rosa, que foi colocado por Hitler e os nazistas. Então, era um símbolo que vinha de um lugar muito negativo, remetia a memórias muito terríveis e, por isso, precisávamos de algo que representasse a nossa beleza, nosso amor, nossa alma e algo que fosse feito por nós, para nós e não que fosse imposto por alguém fora do meio. Por isso, Gilbert queria criar algo que fosse positivo e que celebrasse o amor. Então, ele se lembrou do arco-íris, que era um símbolo utilizado há anos como representação de esperança. Para ele, essa era uma escolha consciente, natural e necessária. Assim, inspirado pela canção Over the Rainbow, cantada por um dos primeiros ícones gays da história, a atriz Judy Galler, no filme The Wizard of Oz, o artista criou, em 1978, o design da primeira bandeira LGBTQ da história, que fez o maior sucesso na celebração da Parada Gay do Dia da Liberdade em São Francisco, no 25 de junho daquele mesmo ano. Cada cor celebrava um aspecto do orgulho queer. De início, além das cores que já estamos acostumados, a bandeira possui ainda o rosa, significando o sexo, e o turquesa, representando a magia. Já o vermelho significa vida, o laranja, cura, o amarelo, luz solar, o verde, natureza, o azul, harmonia. E o violeta é espírito. Infelizmente, neste mesmo ano, Harvey Milk foi assassinado, se tornando um mártir dos direitos gays. Este fato, junto com a parada gay, fez com que a demanda pela bandeira aumentasse bastante, com o suporte, apoio a Harvey, e também com uma forma de celebrar a comunidade nas ruas. Entretanto, havia uma grande dificuldade para se conseguir o tecido rosa. Por conta disso, essa cor precisou ser retirada da bandeira, restando apenas as outras 7. Porém, além de um número ímpar de faixas não ser muito prático, a cor turquesa também tinha uma certa dificuldade para ser fabricada. Essas circunstâncias fizeram com que a bandeira original fosse moldada para se tornar mais comercial, e assim que surgiu a nossa tão famosa bandeira de seis cores que a gente usa tanto hoje em dia. Mas não para por aí, tá? Já foram criadas mais três novas versões para simbolizar a nossa comunidade. Primeiro, temos a Philadelphia's People of Color Inclusive Flag, que surgiu em 2017 adicionando as cores marrom e preto no toco da bandeira de seis cores que a gente tanto conhece, para apresentar as pessoas pretas e pardas da comunidade LGBTQ e os desafios únicos que elas enfrentam. Ou seja, é uma bandeira contra o racismo. Ainda em apoio às pessoas LGBTs pretas, temos a bandeira Queer People of Color, que ganhou popularidade em 2020. Super recente, né? Ela foi criada principalmente em solidariedade ao movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, e visa destacar figuras como Marsha P. Johnson, importante nome para a história da nossa comunidade. Inclusive, eu já falei dela aqui no canal, se você não viu, clica aqui no card e conheça uma playlist sensacional que eu fiz sobre a história e cultura LGBTQ. Para finalizar, temos a bandeira mais atual e provavelmente mais completa de todas, chamada Progress Pride Flag. Ela foi criada entre 2018 e 2019 por Daniel Cuesar, artista Queer e não binário. Daniel combina as cores ilícitas da versão da bandeira da Filadélfia com as cores do orgulho transgênero e dá um novo visual a ela. Além disso, o estilo chevron das novas cores representa o progresso. Enquanto eu estava produzindo este vídeo, surgiu uma nova versão de 2021 para a bandeira LGBT+, redesenhada para representar as pessoas intersex e os seus direitos. Essa nova bandeira do orgulho tem o design desenvolvido por Valentino Vecchietti, da Intersex Equality Rights UK, que é ativista, intersex e colunista da Diva Magazine. Pois é, galera, censuradas também a cultura e a notícia de última hora. Agora fiquem aí com essa mega novidade para celebrar. Todas essas bandeiras que eu falei aqui representam a nossa comunidade queer como um todo. Porém, é importante lembrar que cada letra da sigla, cada identidade de gênero, cada orientação sexual tem as suas próprias bandeiras e símbolos, tá bom? Inclusive, eu já contei sobre várias delas aqui mesmo no canal, tá? Tem uma playlist só sobre isso. Então, se você tá aí na dúvida da sua identidade ou orientação, ou se você quer aprender mais sobre diversidade queer, ou se você acha que só existe gay, lésbica, bi, pan, trans, asexual... Olha, você tá precisando se atualizar urgentemente, tá? Mas não se preocupe, tá? É só clicar aqui no card que eu te ajudo com isso de uma forma super objetiva, super dinâmica. Então, clica aí e descubra sobre a nossa cultura queer. Só não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra todas as notificações, hein? Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com várias dicas LGBTs quentinhas pra vocês, tá? Tanto por aqui, quanto lá pelo meu Instagram pessoal. Então, me segue por lá também, combinado? Bom, por hoje eu fico por aqui, mas se você quiser apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a vários conteúdos exclusivos, é só clicar no botão Seja Membro que tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? Espero por lá. Beijo! Tchau!